E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é um pouco diferente, é o primeiro vídeo que eu vou fazer respondendo perguntas. Dessa vez eu vou responder as perguntas dos meus seguidores do Instagram. Ontem eu fiz essa postagem aqui nos stories e logo em sequência eu abri essa caixa de perguntas aqui, onde eu falei que eu ia responder 5 perguntas dos meus seguidores. Ah, se você não me segue no Instagram, é esse aqui meu Instagram. E o último link aqui também, um dos dois últimos links são as minhas redes sociais, você pode me seguir lá. Bom, o pessoal mandou as perguntas e agora eu vou escolher 5 aqui e vou responder para vocês. Roda a vinheta! Bom, então vamos começar a responder aqui as perguntas. A Mayara perguntou o seguinte, Nunca pintei na vida, tentei começar pintando com papel Canson 180, dá certo? Então, primeiro, você vai usar que tipo de tinta? Se for a tinta óleo e você for pintar num papel, você vai ter que passar gesso nesse papel, gesso acrílico. Você vai ter que fazer essa preparação porque senão você vai engordurar todo o seu papel com a tinta óleo. A tinta óleo não foi feita para ser aplicada sobre papel, mas se você fazer a preparação com gesso, você pode utilizar. Se você for utilizar, talvez, uma tinta acrílica ou outro tipo de tinta, aí sim você pode pintar em cima de um papel. Só que eu recomendo sempre tela para tinta óleo e tinta acrílica, tá ok? Mas se você quiser começar com papel e for tinta óleo, passa o gesso igual eu falei. Vamos lá para a próxima. O Gabriel perguntou o seguinte, Gabriel, é o seguinte, vai depender muito de qual parte você está pintando. Por exemplo, se você perceber que aquela parte que você está pintando precisa de mais luz, precisa de mais detalhe, e com a quantidade de tinta que já tem na tela lá molhada, você não consegue jogar essa luz em cima. Se você misturar a tinta, ela vai mesclar com a de baixo. Se você perceber que isso vai acontecer, você espera secar para poder dar aquela luz com mais intensidade. Geralmente, eu faço cada parte da tela em duas etapas. A primeira, onde eu preparo toda a pintura, por exemplo. Eu faço a mata, que é a sombra dela, e outra etapa, onde eu venho fazendo a luz. Só que o que acontece? Às vezes, a gente ainda precisa de mais luz. E aí, eu espero secar de novo e faço mais uma terceira vez ali só a luz, entendeu? Vai depender muito disso aí. Muitas vezes, é melhor você pintar com a tinta molhada para você ter alguns efeitos de mesclagem melhor. Então, você tem que saber a hora certa. Como você não sabe, aqui você está perguntando, Usa isso. Sempre que você sentir que precisa de mais luz ali e a tinta não está jogando aquela luz que você precisa, você espera secar e daí, quando estiver tudo sequinho, você vai lá e coloca aquela luz que vai dar um efeito muito mais legal na sua pintura, tá ok? Vamos para a próxima pergunta. Um Instagram de Godet, que é da Natália, acho que eu falei o nome certo, perguntou o seguinte, Como você prepara a tela? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas para pintar com tinta óleo, o ideal é que você prepare a sua tela antes de pintar. E eu tenho aqui no canal mesmo um vídeo ensinando a preparar a tela da forma que eu preparo. Vou deixar ele no card, eu não sei de que lado que aparece, nunca sei, mas eu vou deixar no card aqui em cima e vou deixar também aqui nos links da descrição o vídeo onde eu mostro como preparar a tela, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. O Leandro aqui do L. Duarte Art Tellas perguntou o seguinte, Em questão de efeitos na pintura, você acha que a acrílica para óleo tem muitas diferenças? Então, eu acho que a principal diferença seria nas transparências, porque você consegue muito mais transparência, aquela efeito de veladura, com a tinta óleo, porque o pigmento dela, no caso, a gente tem muito pigmento transparente, a gente pode usar óleo de linhaça, algum medium, para poder deixar ainda mais transparente e fazer as veladuras. A tinta acrílica não aceita isso muito bem, só que existem estratégias para você burlar isso, para você não precisar fazer da forma que é feita na tinta óleo. Eu não vou poder te explicar exatamente, porque eu ainda não trabalho com tinta acrílica, mas em questão de transparência, eu sei que tem diferença sim. Tá ok? O Rubens perguntou o seguinte, Rubens, isso aqui é treino, é treino mesmo. Você vai entendendo os pigmentos com o tempo de uso. Quando você define uma paleta para você usar, você começa a entender os pigmentos que tem nela, você consegue entender as misturas, e sempre que você quiser chegar em uma cor, você já sabe exatamente qual você vai precisar misturar e a quantidade de cada um. Quem me acompanha nas aulas do curso, ou até mesmo no mini curso gratuito que tem aqui no canal, vou deixar o link dentro aqui na descrição também, vê que eu já faço as misturas sabendo que cor que eu quero chegar, e eu consigo chegar lá. Mas por quê? Porque eu já treinei bastante isso. Isso é só o treino mesmo que vai te dar, não tem como te passar uma receita. Tá ok? Bom, pessoal, essas foram as cinco perguntas que eu falei que eu ia responder, mas eu vou responder mais uma aqui, que tinha muita pergunta interessante aqui. Eu vou responder mais uma como bônus aqui para esse vídeo, e vai ser a pergunta... E a pergunta é da Beatriz Underline Bife. O que você indica para pessoas que estão começando? Bom, se você é um iniciante, você vai começar agora. Para você não perder tanto tempo, comece estudando logo os materiais que você vai comprar, não perder tanto tempo e não perder tanto dinheiro. Comece estudando um pouco dos materiais que você vai usar, para na hora de comprar, você não comprar coisa que não precisa. Como eu mencionei há uns dois vídeos atrás, a gente compra muita tinta às vezes no começo, sendo que a gente vai precisar de poucas tintas. Então, vou deixar aqui no card esse vídeo para você assistir lá. Se você já quiser saber os materiais que eu indico para quem vai começar, vou colocar aqui no card também esse vídeo. Eu mostro os materiais para quem está começando, e vou deixar aqui na descrição também esse vídeo. E se você quiser aprender a pintar a sua primeira tela de paisagem, eu tenho um mini curso bem bacana aqui no canal, gratuito, onde você vai aprender a pintar a sua primeira telinha, que é essa tela aqui. Muitas pessoas estão começando por essa tela, muitas pessoas estão voltando a pintar por essa tela. O pessoal manda muita mensagem lá no Instagram relacionada a essa tela. E se você está começando agora e quiser aprender a pintar um pouco de paisagem, comece por esse mini curso. Outra dica seria o seguinte, sempre busque aprender, sempre estude. Nunca, tipo assim, ache que você já sabe, já é suficiente. Porque não tem um limite na arte, você sempre vai estar aprendendo. Tá bom? E não se compare com ninguém. Se compare com você mesmo. Tente melhorar o seu trabalho. Se inspire em outras pessoas, que é diferente de se comparar. Se inspire no trabalho de outras pessoas, para você tentar melhorar o seu. Que isso aí vai com certeza te ajudar a desenvolver muito a sua arte. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo para mim, se você gostou desse tipo de vídeo também. Que mais para frente eu posso fazer outro. E só para dar um aviso, a gente já está quase começando o nosso mini curso de pintura de tela de marinhas. Que eu ainda não coloquei o nome aqui do mini curso. É, meus cachorros também conversam. Que eu ainda não coloquei o nome aqui do mini curso, mas em breve já vai estar disponível as primeiras aulas. Tá ok? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.